Sério, Xuxa, hoje era pra ser meu dia de folga, meu. Eu não ia gravar vídeo hoje, mas acordei e vi a história envolvendo a apresentadora Xuxa, né? Que, numa conversa pra Alerj, ela disse o seguinte. Eu vou pôr pra vocês o vídeo dela aqui e depois, em seguida, as desculpas da Xuxa. Vamos ouvir aqui o que a Xuxa disse e que revoltou as pessoas na internet. Ouçam. A vacina é pra poder salvar vidas. Eu posso não ser a favor, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, eu entendo que é uma necessidade nossa. É uma necessidade de vida ou morte mesmo. Agora, o cosmético, eu acho que é desnecessário. Shampoo, maquiagem, o que seja, tudo, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que existem pessoas, em vários lugares do mundo, que elas falam assim, eu quero ser cobaia, eu vou ganhar por isso, eu empresto meu rosto e se der alguma coisa, problema nenhum, se der meu cabelo, problema nenhum, eu ganho por isso. Eu acho que as pessoas têm que usar mais esse caminho e não pegar o que seja mais fácil. Vamos pegar um macaquinho, vamos ver o que acontece, vamos pegar um bicho pra ver o que acontece no pelo do bicho e tal, ou no olho. Enfim, acho também com remédios e coisas. Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim pras pessoas, que pode parecer desumano, porque, na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas, muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros, um há de eterno, pra sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí, de pessoas pra experimentos, sabe? Acho que, pelo menos, eles serviriam pra alguma coisa antes de morrer, entendeu? Pra ajudar a salvar vidas com remédios, com tudo. Mas, aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas, se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos, pra ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas, provando tudo nessas pessoas pra ver se funcionam, entendeu? Essa é a minha opinião, já que vai ter que morrer na cadeia, que, pelo menos, sirva pra ajudar alguma coisa. E é inevitável, né, pela fala dela, aquilo que ela expressa, as ideias que estão por trás disso, e os perigos que isso representa, né, e saber, e todo o absurdo que isso significa, as pessoas ficaram revoltadas e cobraram da Xuxa uma posição, e mais tarde, no mesmo dia ainda, bem de madrugada, na verdade, do dia de 27, a Xuxa, que é aniversário dela, parece que é hoje, ela vai e grava um vídeo no qual ela pede desculpas, se justifica, vamos ouvir aqui as desculpas da Xuxa. Oi, gente, boa madrugada pra vocês, agora são mais ou menos duas horas da manhã do dia 27 de março, dia do meu aniversário, e antes de dormir eu resolvi falar com todos vocês, porque eu acabei de ler muitas coisas, e uma delas foi do Anderson França, onde ele diz que achava que eu deveria falar com as pessoas antes de dormir, e você tem toda a razão, Anderson, por isso que eu tô aqui. Obrigada, você foi muito sensato com as suas palavras, e eu tô aqui pedindo desculpa a todos vocês, eu que não usei as palavras certas, pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos e não fugir do assunto que era assunto dos animais, assunto dos maus-tratos, pessoas que fazem muitas coisas maltratando vidas, e também fiz a mesma coisa, né? Também julguei, também maltratei, também usei uma palavra que não deveria ter sido usada, então tô aqui pedindo desculpa a todos vocês. Longe de mim ter falado de pessoas, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raça, sobre negros, sobre presidiários negros, pobres, não me passou nada isso pela cabeça. Me veio primeiro pela cabeça uma coisa que eu sempre fico pensando, uma pessoa que estupra uma criança, que fica num presídio, que fica anos ali, poderia pensar em ajudar outras pessoas de alguma maneira. É errado? É errado. Me expressei mal? Me expressei mal. Tô vindo aqui pedindo desculpa a vocês, porque eu sei que a gente tem uma, realmente, algumas falhas no Brasil, uma delas é essa. Quem sou eu pra dizer que essas pessoas estão ali, que devem ficar ali ou morrer ali? Quem sou eu pra fazer isso? E se eu faço isso, eu tô sendo ruim, tanto quanto as outras pessoas que também maltratam outras vidas que não deveriam fazer isso. Então, Anderson França, muito obrigada. E a todos vocês que também me julgaram, pré-julgaram e julgaram certo. Eu errei, então tô aqui pedindo desculpa a todos vocês. Um grande beijo a vocês, obrigada, obrigada. E, mais uma vez, vamos pensar de alguma maneira o que a gente possa fazer pra não maltratar os animais, não maltratar a vida, o ser humano, quem é vivo, né? É isso, só que eu quis me expressar e, realmente, foi bem errado. Beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Mais do que tacar pedra na Xuxa, porque ela já sofreu um monte de hate de ontem pra hoje, né? Mais do que fazer isso, eu quero aproveitar essa circunstância, né? Essa fala dela sobre transformar detentos, transformar presidiários em cobaias. E aqui ela se referia, né, na verdade, essa fala toda dela tinha a ver com maus tratos a animais. Então, pra evitar maus tratos a animais, o que a Xuxa propõe como alternativa é maus tratos a seres humanos, a detentos. E isso aqui, na verdade, essa fala dela, né, pra mim, mais do que maldade, né? Porque, sinceramente, algumas pessoas, vocês sabem, a gente fala muito sobre o Bolsonaro, né, que critica direitos humanos, que durante a trajetória dele como político fazia isso de maneira constante, atacando presidiários. A fala típica, bandido bom, bandido morto. Então, você tem uma pessoa ali que tem uma visão que é perversa da sociedade. Não sei dizer, não me parece que seja bem o caso da Xuxa. Eu acho que ali é mais ignorância mesmo, né? É uma pessoa que talvez nunca tenha lido nada sobre esse assunto, nunca tenha dedicado um segundo da vida dela pra ler sobre encarceramento, sobre direitos humanos também, né, possivelmente, e vai e expressa essas coisas, né? E aqui a gente é obrigado a retornar, mais uma vez, na verdade, né, à fala do filósofo italiano Humberto Eco, no qual ele diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, que aquelas conversas de bar, né, aquelas conversas idiotas de bar, hoje se tornam assunto na internet e tem uma repercussão gigantesca. Eu acompanhei a Xuxa quando eu era criança. Tinha lá meus 8, 9, 10 anos de idade. Eu não cheguei a pegar a fase no qual ela falava com adolescentes. Então eu não sei até que ponto a Xuxa chegava a debater assuntos mais espinhosos ou mais complicados ou mais... ou que exigiam algum tipo de aprofundamento. Não sei se ela fazia isso. Mas a imagem que eu tenho dela, né, é de fato uma pessoa que não tem a formação específica nem a competência pra falar sobre encarceramento ou mesmo experimentos indetentos, né? Não sei se questões de bioética, por exemplo, ou mesmo de direitos humanos. Não sei. Realmente aqui tô partindo de um julgamento sem elementos concretos pra isso. Não sei. Realmente não sei dizer. Mas, pra muitos assuntos, mesmo se você for falar de maneira superficial sobre eles, exige que você tenha uma leitura pelo menos rápida sobre aquilo, né? Claro que pra você falar com profundidade exige um grau de dedicação e um grau de estudo e de pesquisa, mas, mesmo superficialmente, se você for jogar uma ideia pro ar aqui, exigiria que você, pelo menos, tenha passado os olhos sobre algum tipo de artigo, algum tipo de texto, algum tipo de especialista que fala sobre isso. Então, não me parece que seja o caso da Xuxa nessa conversa aqui, que ela tenha, sei lá, lido alguma coisa sobre experimentos indetentos. Não me parece que ela tenha feito isso. principalmente porque há inúmeras questões éticas que envolvem isso. Existem questões de direitos também, de legalidade, né? É ilegal no Brasil. Você não pode fazer isso. É inconstitucional. Porque, além da pena da pessoa, né? Além da privação da liberdade, além de ela já estar pagando, né? Sendo punida por seus crimes, isso aí vai além. Isso é uma tortura, né? Isso é um outro tipo de punição que vai muito além do que o direito brasileiro e em muitas nações desenvolvidas prega. Inclusive, a própria crítica que ela faz aos direitos humanos também demonstra esse desconhecimento aos direitos humanos, né? Demonstra esse desconhecimento do que isso significa, de como surge essa noção dos direitos humanos e pra que que ele serve, né? E quais são os princípios elementares que os direitos humanos norteiam. Geralmente, quando você tem esse tipo de fala da Xuxa, né? Como eu falei, se fosse numa conversa de bar entre amigos ali e ela fala uma asneira dessa, alguém vai falar Porra, Xuxa, aquela boca. Ou simplesmente ignoram, ou, sabe? Ou concordam com ela também. Depende do grupo de relacionamentos que ela tem. Mas é o tipo de fala que não tem a menor repercussão e as coisas que as pessoas falam essas asneiras, as pessoas falam essas merdas diariamente. Inclusive, criticando os direitos humanos, né? Que acho que se tornou um lugar comum entre certos grupos no Brasil. Mas, quando vai pra internet, quando vai pra redes sociais, ainda mais uma comunicadora como ela, que tem uma longa trajetória na televisão, abre imagem pra pessoas que gostam da Xuxa, que acompanham a Xuxa, ouçam isso e falam Pô, será, né? Olha só. E isso, no ato, quando eu ouvi essa fala da Xuxa, propondo que detentos sejam cobaias pra experimentos científicos, isso me trouxe à mente duas coisas. A primeira delas foi uma fala de médicos franceses, ano passado, assim que começou a pandemia, quando, na televisão francesa, eles vão lá e propõem que africanos sejam usados como cobaias pra medicamentos contra a Covid. E também é óbvio, né, que naquele momento isso horrorizou o mundo, né? Horrorizou a população da África, que disse, nós não somos cobaia, isso é um absurdo. Levantou questões de neocolonialismo, dessa mentalidade de que, ah, bem, a França, uma potência, uma ex-potência colonial, pode usar suas ex-colônias pra esse tipo de experimento. levantou questões éticas, de bioética, levantou uma série de questões relacionadas a isso. E é um absurdo, obviamente, né, porque você não pode usar cobaias humanas. Claro, você tem pessoas que se voluntariam, como aconteceu pra vacina do coronavírus, pessoas que optaram por isso, voluntariamente, eu vou participar dos testes, eu vou ser alguém que vai participar disso, sem saber se vai receber placebo ou a vacina de fato, como aconteceu. Então, eu vou participar disso, porque eu quero ajudar a ciência, porque eu quero ajudar a humanidade, porque eu sei que o meu ato voluntário vai contribuir pro resto do mundo, pessoas fazem isso, mas você não pode forçar ninguém a tomar um medicamento, ser uma cobaia de um experimento científico, você não pode forçar ninguém a isso. Do mesmo modo que você não pode forçar ou obrigar ninguém a tomar uma vacina. E aqui, entre outras questões também de autonomia, de direito, você pode criar obstáculos pra pessoa que não foi vacinada a acesso a certos espaços, a certos recursos, a certos serviços, você pode fazer isso, porque você está protegendo os demais, você não pode forçar, sabe, amarrar alguém e inocular a vacina da pessoa, você não pode fazer isso. Isso também é uma violação de direitos humanos, a pessoa tem a opção de não se vacinar e morrer por causa do coronavírus, ela tem essa opção, mas o Estado, o governo, pode estabelecer normas pra restringir a circulação dessa pessoa. Olha, você não pode entrar num órgão público se não estiver vacinada, por exemplo, como isso tem feito em Israel. Você também pode levantar questões de direito, de legalidade, também pode levantar outros tipos de problematização, mas, como a gente já falou anteriormente, você tem, por exemplo, escolas que exigem que as crianças, quando vão se matricular, apresentem a carteirinha de vacinação. Se não estiver vacinada, não pode entrar ou justificar por que não foi vacinada. Então, isso já acontece, isso não é nenhuma invenção, mas você não pode obrigar lá um pai a pegar o filho e enfiar lá a agulha na criança, não pode. Então, essa é a primeira questão, a questão dessa violação da autonomia do indivíduo e de você usar um ser humano para um experimento. E a segunda coisa que me remeteu, que também tem a ver depois, como a gente vai pensar aqui, sobre a escrita da Declaração Universal dos Direitos Humanos, me fez lembrar do Josef Mengele. O Josef Mengele, ele era um médico nazista e que fazia experimentos com judeus. Então, ele pegava lá os presos judeus em campo de concentração, era conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, ele pegava lá presos judeus que iam morrer, como diz a Xuxa ali, pessoas que iam passar a vida inteira no campo de concentração e serem exterminadas, ele pegava esses presos e fazia experimentos bizarros com essas pessoas, bizarros mesmo, experimentos assim que são inimagináveis, inimagináveis mesmo, experimentos médicos, científicos com essas pessoas, inoculava doenças nessas pessoas, fazia experimentos, fazia coisas horrorosas, assim, é até difícil descrever o que ele fazia, porque eram coisas bizarras mesmo. E a lógica do Mengele não era tão diferente assim daquilo que a Xuxa insinua ali, né? Bem, eram pessoas que vão morrer mesmo, pessoas que estão presas, sub-humanos, porque aqui entra uma outra questão, né? Uma derivada disso. Porque você só pode fazer esse tipo de raciocínio, bem, é um preso que vai ficar a vida inteira lá, vai morrer na prisão, quando você pensa que aquela pessoa que está na prisão perpétua, por exemplo, que também não tem no Brasil, mas na prisão perpétua ou no corredor da morte, que essa pessoa ela é sub-humana, que ela tem menos direitos do que outro humano, do que outro ser humano. Ela é uma sub-humana. E esse argumento da sub-humanidade ou de desumanizar o outro, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, inclusive, uma vez, isso foi um argumento usado para inúmeros massacres, para genocídios, quando você tem um grupo dominante no poder e que desumaniza um outro grupo, um outro segmento, uma etnia, uma classe social, desumaniza essa classe e isso serve de justificativa para qualquer tipo de comportamento degradante que possa ser aplicado contra esse grupo. Então, a gente viu isso de maneira explícita no nazismo, quando os nazistas comparavam os judeus a ratos, inclusive, aqui atrás, deixa eu ver onde está, aqui atrás, está um exemplar do Maus, aqui, quer dizer, aqui do Maus, do Artis Spiegelman, que é um quadrinho no qual o desenhista retrata os judeus como rato para usar como elemento nessa história que ele conta essa noção desumanizadora que foi feita pelos nazistas. Outro caso, por exemplo, foi durante o massacre de Ruanda, o genocídio de Ruanda quando um grupo desumaniza o outro comprando com baratas, ou seja, isso é feito sistematicamente considerando o outro como se fosse sub-humano. A própria escravidão das Américas e o genocídio indígena também tem a ver com isso, desumanizando os negros africanos, desumanizando os nativos americanos ao ponto de não são seres humanos completos, não são seres humanos plenos. Então, eles podem ser escravizados, eles podem ser exterminados porque simplesmente são uma espécie animal. Então, isso foi feito ao longo da história e levou como justificativa a inúmeras atrocidades que a gente poderia passar o dia descrevendo, porque são coisas pavorosas. Então, esse raciocínio, quando ele é extrapolado, você pode individualizar um grupo, detentos que vão passar a vida inteira na cadeia. Então, esses detentos aqui são sub-humanos, logo, a gente pode aplicar um tratamento diferenciado para eles. Mas daí, você pode extrapolar esse raciocínio. Bem, a gente já pegou esse segmento, por que a gente não pode agora pegar detentos que foram condenados a mais de 30 anos de cadeia? Daí a gente começa a fazer experimentos com eles também. E, de repente, a gente começa ampliando isso aqui até um ponto que qualquer tipo de preso, qualquer tipo de condenado, qualquer tipo de pessoa que tenha cometido qualquer tipo de crime também passa a ser visto com esse olhar desumanizador. Que, inclusive, é o olhar desumanizador do governo Bolsonaro e que perpassa um enorme segmento social brasileiro que vê pessoas que cometeram crimes, pessoas que estão encarceradas, que vê pobres no geral, periféricos no geral, como sub-humanos. Então, essa já é uma visão que predomina no Brasil, inclusive negros, inclusive indígenas, ou seja, já é uma visão que perpassa um segmento grande brasileiro, de que você tem sub-humanos, sub-cidadãos e que tem menos direitos do que os demais brasileiros. Isso já acontece. Então, foram duas coisas que me remeteram a essa fala da Xuxa. Primeiro, dos médicos franceses querendo usar os africanos de cobaia e, segundo, o Josef Mengele. E aqui eu falo o segundo caso porque isso está diretamente vinculado aos direitos humanos, como a Xuxa critica ali na fala dela. Porque os direitos humanos, eles foram concebidos, bem, é uma longa história de elaboração de uma visão universal dos direitos humanos, também decorrente da Revolução Francesa, mas a Declaração Universal foi assinada em 1948. Ou seja, ela é assinada, ela é composta, é assinada à luz dos massacres, à luz da barbárie do Holocausto. Então, é o momento no qual você tem as práticas mais desumanizadoras que você pode imaginar contra segmentos sociais na Alemanha nazista, contra judeus, contra ciganos, contra homossexuais, contra comunistas, contra deficientes físicos, deficientes mentais. Ou seja, eles fazem as mortes barbáries e daí, decorrente disso, o mundo, horrorizado diante desses massacres, diante dessas atrocidades, vai e elabora essa declaração. Recomendo que vocês leiam, eu vou pôr o link para vocês aqui, recomendo que vocês leiam, porque, embora no mundo real, no mundo concreto, muitos desses direitos sejam constantemente violados, serve como, sabe, um ideal. No mundo ideal, a gente gostaria que fosse assim. Serve como norte. Como a gente gostaria que os seres humanos fossem tratados e se tratassem mutuamente. E ali, nessa declaração, você tem, por exemplo, de maneira explícita, aqui eu vou ler um dos artigos aqui. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que seria o caso de você usar uma cobaia humana em detento pra experimentos. Isso seria o ideal, que você visse o ser humano, o outro ser humano, como um ser humano também. E pra mim, não faz sentido nenhum você querer resguardar direitos dos demais animais em detrimento de direitos humanos. Não faz sentido. É claro que a gente pode querer que não haja maus-tratos animais, mas isso implica também, eu acho que está incluído, quando você fala em animais, você fala também dos seres humanos que são animais. Mas não faz sentido você prejudicar um grupo de seres humanos para preservar demais animais. Acho que a gente tem que pensar no todo. Bem, sabadão, e temos que vir aqui falar de direitos humanos mais uma vez. Mas, de fato, recomendo que vocês leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, como eu falei, você lendo aqui chega a emocionar, porque aqui teríamos uma visão idealizada das relações humanas, daquilo que nações e indivíduos, o modo como eles se tratariam. E, olhando a luz também do Brasil atual, chega a ser triste, triste, ver quão longe a gente está dessa meta, desses ideais. Inclusive, vindo de falas de pessoas comunicadoras como a Xuxa, que ajudam a minar, a sabotar essa visão dos direitos humanos. E, como eu falei, no caso dela, me parece mais ignorância mesmo, mais aquela coisa assim, ah, joguei essa besteira no ar, essa bobagem no ar aqui, vomitei isso aqui, sem pensar muito, sem refletir sobre o assunto, sem conhecimento do assunto, e daí volta, o shitstorm volta, as pessoas ficam revoltadas e vem toda essa revolta online. Porque, por outro lado, tem pessoas que são realmente perversas e que fazem isso conscientemente e estão no poder. O que é pior, estão no poder. Bem, me digam o que vocês pensam aí sobre essa fala da Xuxa, primeiro, sobre a desculpa dela depois, e sobre essas questões relacionadas a direitos humanos, a barbárie, a maus-tratos dos outros seres humanos, a usar seres humanos como cobaias. Me digam aqui embaixo o que vocês pensam, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL no qual eu tenho um curso sobre escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, e confira o meu livro sobre alguém que constantemente tenta sabotar os direitos humanos, eu tenho artigos sobre isso aqui também nesse livro, um trabalho sistemático de desumanização da oposição política, dos outros, da esquerda brasileira, e são diariamente violações dessa Declaração Universal, que serviria como norte, mas na prática a gente sabe que inúmeros países estão todos os dias violando esses direitos humanos. Me digam aí o que vocês pensam e até mais. Se cuidem. Tchau. Tchau.